E olha só, gente, faltam exatamente três semanas para o dia dos namorados. A data, além de um dia romântico para quem tem seu parceiro, a sua parceira, é muito importante para o comércio. Segundo pesquisa realizada pela Fê Comércio, os comerciantes têm boas expectativas para este ano. A reportagem é do Emerson William. Celebrar o amor pode ser tão importante para os pombinhos quanto para o comércio local. A data do dia dos namorados está chegando e muitos casais já estão fazendo planos sobre como vão passar o dia. O João e a Marta, por exemplo, devem se presentear, mas ainda não decidiram nada sobre a compra. Ah, é sempre bom, né? E pretendo dar um presente, né? Como sempre, né? A gente dá presente, né? E passar em algum lugar, né? Também é importante, é bom. Faz parte, né? Nesse dia é importante a gente estar presenteando, né? Recebendo o presente. O que ele gosta de ganhar? Ah, ele não é... Qualquer presente que dá, ele fica feliz. E para a comemoração, assim, o que você pensa? Para mim? Ah, sair, ir para algum lugar, passear, né? Eu gosto disso. E você, o que você pretende dar para ela? Ah, ele tem que ver o que ele gosta, né? Tem que escolher. Quanto mais ou menos, assim, que você pretende desembolsar de presente? Uns 200 reais, 300 reais de presente. E comemoração, o que seria ideal para vocês, assim, à noite, algum jantar? É, sair, um jantar também, né? A Mercedes vai se casar em breve. A data já está marcada para o ano que vem. Apesar de estarem reduzindo ao máximo os gastos, o último dia dos namorados, antes de mudarem o status para casados, não deve passar em branco. Ah, gente, olha, como eu estou em contenção de gastos porque a gente vai casar, eu pensei em fazer uma jantinha em casa, bem assim, nós dois só, e comprar um chocolatinho que já está bom, né? A gente já, só, o que vale a intenção, né? Aquele negócio de presentear, assim, que vale a intenção mesmo, que vai do coração de cada um, né? Quanto que você pretende desembolsar mais ou menos esse ano? Ai, uns 100 reais. Uns 100 reais para estar aí fazendo uma jantinha delícia, comprando um chocolatinho para a gente comer de sobremesa depois. Está delícia, né? O que importa, eu acho, que é passar juntos. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, a Fê Comércio, o dia dos namorados deve movimentar mais de 15 milhões de reais na economia de Três Lagoas. 19% a mais que no ano passado. E as comemorações este ano estão em alta. Mais de 57% dos casais devem fazer alguma atividade fora de casa. Os bares, lanchonetes e restaurantes são os locais mais escolhidos pelos casais para um jantar especial. A data é uma das mais importantes para o setor de alimentação, segundo o chefe Julier Medipaula, proprietário de um restaurante especializado em frutos do mar, no centro da cidade. Ele relata que as reservas já estão sendo feitas desde o mês de abril e que o lucro quase triplica neste período. Por isso, é necessário um preparo para lá de especial. Preparamos com um show, vai ser fenomenal. Quem vir não vai se arrepender. Temos nossas esposas, os namorados em si, acaba sempre sendo nossa eterna namorada, né? Então a gente procura comemorar fora e principalmente em restaurante, né? Se perguntar para as namoradas o que elas preferem, sempre é comemorar em um jantar romântico. A pesquisa também aponta que quem vai às compras neste ano tende a priorizar a qualidade do produto e seguir a escolha do parceiro ou da parceira. Roupas, perfumes, acessórios e calçados estão na lista dos mais procurados para presentes. E a preferência de mais da metade dos consumidores será de pagamento à vista. Suede Torres, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, o Sindivarejo, avalia que isso deixa o comércio ainda mais animado. Gente, você pode ver que a pesquisa mostrou que a grande parte das compras serão presenciais e isso é o que você falou. Abre oportunidade de negociação na hora da compra. Ele vai comprar um produto. Ah, quanto custa o produto? Custa X. Bom, e se eu for pagar à vista, quanto quer? Ele vai fazer a negociação e conseguir o menor preço possível vendo o lado da qualidade. Porque hoje o consumidor é muito exigente. Ele quer qualidade e quer preço. E isso eu acho que é muito interessante para os dois lados. Isso é muito importante, porque mostra a maturidade do consumidor brasileiro. Nós estamos vendo isso ano a ano. Neste ano, o valor investido para a compra de presentes terá a média de R$ 236, 25% a mais que em 2023. Já as comemorações podem variar em torno de R$ 193, 30% a mais que no ano anterior. O Sindivarejo está avaliando a possibilidade de atendimento especial para a data do Dia dos Namorados no comércio de Três Lagoas. O centro pode funcionar em horário estendido para garantir a compra dos consumidores. O que pode ser importante para o setor. A grande maioria vai comprar presencialmente. Nós temos uma grande parcela que comprará no centro da cidade. Depois nós temos o shopping, os bairros e a internet mais ou menos equilibrados ali. Então, nós vemos que o consumidor está bem consciente para que ele consiga fazer suas compras e assim atender a toda a demanda e nós conseguirmos chegar ao nosso objetivo, que é chegar naquele nível de faturamento, de atividade econômica que nós esperávamos. Obrigado. Obrigado.